Gel caseiro, pronto em minutos. Parei de comprar no supermercado e tô economizando muito. Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Sabe aquele gel perfumado que a gente ama colocar no vaso sanitário, mas que é bem caro no mercado? Pois é bem essa receita que nós vamos fazer hoje aqui. E como vocês viram aí, fica pronto em minutos. E o melhor, super econômica. Então, vambora correndo começar essa receita? E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar aqui de uma pedra sanitária. Eu estou usando essa marca e estou usando essa aqui, olha, Bosque de Pinho. Ela é super perfumada, mas vocês podem usar a da preferência de vocês. E eu estou aqui com uma bacia, eu vou picar ela todinha aqui na bacia, gente. Essa aqui, olha, ela é bem macia, tá vendo? Não é dura demais, dá para ir picando, assim mesmo com a mão. Vou picar ela aqui todinha. Enquanto eu pico aqui, deixem aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo, que eu amo saber. E deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris, que eu farei com o maior prazer. Então, olha só, vamos picar bem miudinho. Prontinho, piquei aqui toda a pedra sanitária em pedacinhos bem pequenos. E agora, eu estou aqui com 500 ml de água e esta água está em ponto de fervura. E eu vou juntando aqui na minha pedra sanitária para que derreta completamente. Ela demora um pouquinho para derreter. Se preferirem, pode levar ao fogo, né? Em uma panela. Mas a minha aqui, eu vou aguardar que derreta. E assim que derreter, eu volto com vocês. E aqui, a minha pedra sanitária já derreteu por completo. Como eu falei, se preferirem, pode levar ao fogo. Mas com paciência, derrete super rapidinho. E agora, eu vou juntar 500 ml de água fria. Então, tínhamos juntado 500 ml de água quente. E agora, vamos juntar 500 ml de água fria. Vamos mexer. Prontinho, mexi bem. E agora, vou juntar 150 ml de multiuso. E aí, eu vou juntando assim aos pouquinhos e mexendo. E este multiuso é uma receita que temos aqui no canal. E o rendimento são sete vezes mais a quantidade que usamos na receita. E eu vou deixar o link passando bem aqui acima nos cards e também abaixo na descrição. Olha só, juntei todo. Vale muito a pena conferir essa receita. Super econômica. E o multiuso aqui nesse nosso sabão gel poderoso vai potencializar a limpeza. E a pedrinha sanitária vai dar um cheirinho fantástico. Vai potencializar também. Gosta de casa perfumada, mas quer economizar? Mas ainda não está inscrito no canal? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana nós temos aqui no canal receitas para você economizar ou até faturar um dinheiro extra. E você, ativando o sininho, será avisado e pode vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas vão economizar e faturar com essas dicas. Eu agradeço de coração. E agora, vamos embora continuar nosso gel? E agora vamos juntar dois detergentes de 500ml cada um. Aqui os meus frascos de detergentes são diferentes porque são de marcas diferentes. E aí, eu já vou começar a juntar o primeiro. E eu estou usando esse verde porque eu usei aqui uma pedra sanitária, né? Verdinha também. Então, estou combinando aqui as cores. Mas vocês podem usar, como eu falei, né? A pedra sanitária da preferência de vocês. E o detergente também da preferência de vocês. Pode ser o clean, o de coco, o neutro, né? O qual vocês tiveram aí na casa de vocês. E aí, a gente vai juntando e vai mexendo aqui. Olha só, juntei todo. E já vou juntando o segundo detergente também. Juntando e mexendo, né gente? É bem importante mexer bem os nossos produtos de limpeza. Prontinho. Juntei todo o segundo detergente também. E agora, eu mexo aqui por um minutinho para que fique bem misturadinho aqui. Prontinho. Mexi bem. Agora, eu vou colocar aqui do ladinho. Porque aqui vamos preparar uma salmoura com bicarbonato. E aqui vamos precisar de 300 ml de água. Essa água está em temperatura ambiente. E vamos juntar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Prontinho. E uma colher de sopa de sal. Estou usando uma colher bem generosa, viu gente? E agora, vamos mexer bem essa nossa mistura. Para que não corra risco do bicarbonato separar depois de pronto, né? Descer para o fundo. Devemos mexer bastante. Uns três minutos mais ou menos mexendo. Porque na água fria demora um pouquinho mais para dissolver o bicarbonato. Prontinho. Olha só, mexi bastante. Mexi aqui por uns três minutos. Então, agora eu vou voltar aqui. E aos pouquinhos, nós vamos juntando aqui a nossa mistura, né? A nossa salmoura. Olha só como já está consistente. E agora ele vai pegar mais consistência. E o bicarbonato aqui na nossa receita, ele é bactericida, neutralizante de odores. Então, vai super potencializar esse gel. Para tirar aquelas sujeiras mais difíceis, né? Do vaso sanitário. E eu, gente, costumo comprar o bicarbonato por quilo. Que sai bem mais em conta. Como eu uso em muitas receitas. Então, eu compro por quilo. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do local onde eu compro. Porque é um bicarbonato de boa qualidade. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vai ficar na descrição o link. E o sal aqui também, gente, vai potencializar e ajudar a tirar as sujeiras incrustadas. E olha só, a gente vai juntando dessa forma, bem aos pouquinhos. E vamos juntando e mexendo. Juntando e mexendo. E olha só, gente, a consistência desse gel caseiro. Montei tudo. E agora eu mexo bem. O segredo para os nossos produtos de limpeza, não separar, não talhar, são três. O primeiro, eu sempre uso água filtrada. Porque é livre de impurezas. O segundo, é mexer bastante. Se a receita for de mexer, devemos mexer bastante. Se for para bater no liquidificador, devemos bater bem. E o terceiro, é usar as garrafas esterilizadas, bem limpinhas. Assim, o seu produto vai ficar perfeito. Então, olha só, é o que eu estou fazendo aqui. Vou mexer aqui por dois minutinhos e já volto com vocês. Prontinho, já mexi bem aqui. Olha só, gente, que consistência fantástica. Agora, nós vamos acertar a cor. É opcional. O meu aqui, como é verde, eu vou adicionar, então, um corante verde. Alimentício em líquido. Se vocês não quiserem colocar corante, pode deixar dessa forma. Então, aqui eu vou juntando um pouquinho. E muitos de vocês me perguntam aonde encontrar esse corante. Eu vou deixar aí na descrição também o link, né? Da onde eu compro os corantes aqui para usar no canal. E aí, eu vou mexendo aqui e já mostro para vocês. Prontinho, já acertei aqui a cor. E eu deixei assim, verde. Bem verde mesmo. Ficou bem bonito. E agora, eu vou deixar essa espuma baixar bem. Porque eu vou mostrar bem de pertinho para vocês a consistência, gente. Com uma consistência fantástica. Vamos embalar, né? Vou mostrar o rendimento e vamos ao banheiro. Que eu vou mostrar direitinho como que eu vou usar este gel caseiro. Visto que o do mercado está bem carinho, né, gente? Então, fazer em casa é uma ótima opção de economia. Então, daqui a pouquinho eu volto mostrando a consistência para vocês. E olha só, meus docinhos. Que maravilha a consistência aqui desse sabão em gel. Super perfumado, porque usamos aqui a pedra sanitária. Super potencializado, porque usamos o sal. Que é ótimo para tirar as sujeiras mais difíceis, né? Encrustadas. E também o bicarbonato. Um bactericida neutralizante de odores. Perfeito para limpar o vaso sanitário. E daqui a pouquinho eu vou mostrar na prática como que eu uso este sabão aqui maravilhoso. Agora, nós vamos embalar. Eu vou mostrar para vocês o rendimento. E depois vamos fazer, então, a prova lá no banheiro. Vambora embalar? Olha só, mais uma vez bem de pertinho. Maravilhoso. Agora sim, vambora embalar. E agora eu estou aqui com uma garrafa. Ela está bem limpinha e esterilizada com álcool. E aqui com o funil, eu vou embalar todo esse sabão em gel. Olha só, gente, que consistência. E eu vou embalar todo aqui e já volto com vocês. E olha só, meus docinhos, que rendimento fantástico tivemos aqui com este gel caseiro. Aqui me rendeu uma garrafa de um litro e meio. E aqui eu coloquei nessas garrafinhas de detergente para facilitar a aplicação lá no vaso sanitário. Inclusive, daqui a pouquinho vocês vão conferir comigo como eu faço, né, para aplicar. Então, aqui foram duas de detergentes. Totalizando aqui, dois litros e meio de um gel caseiro super concentrado e muito econômico, como vocês viram. Rapidinho de fazer. E se formos comprar no mercado, aquele gel, né, o pato gel lá no mercado, ele não é nada barato. E aqui fizemos toda essa quantidade com muita economia. E agora vamos aplicar no banheiro para que vocês vejam que fica igualzinho aquele que a gente compra no mercado. Então, vale muito a pena essa receita. E aqui a validade desse gel caseiro é de 90 dias. Então, você vai poder economizar muito, faturar muito com essa receita. E agora nós vamos aplicar no banheiro para que vocês vejam que fica igualzinho aquele que a gente compra bem caro no mercado. Mas antes de aplicar esse gel caseiro no banheiro, eu quero muito mostrar para vocês estas receitas fantásticas que temos aqui no canal. Os três são sabão em líquido tipo Homo. Mas este aqui, olha, é um sabão tipo Homo com soda e com óleo, que vocês podem usar o óleo usado ou o óleo novo. E o rendimento dessa receita são mais de 25 litros. Dá para você economizar muito e faturar muito. E já tem um tempo que eu fiz e olha só, gente, fica perfeito. Não separa, não desce nada para o fundo. Fica excelente essa receita. E eu vou deixar o link passando bem aqui acima nos cards e também abaixo na descrição. Se vocês quiserem conferir. Este é com soda e com óleo. Mas se você não quiser utilizar o óleo na sua receita, temos essa receita aqui também de sabão líquido tipo Homo, que não colocamos o óleo, somente a soda. E o rendimento desse sabão são mais de 9 litros. Podendo chegar até 10 litros, dependendo aí da consistência que você quiser o seu sabão. Então, quase 10 litros de rendimento de um sabão também super econômico. E eu vou deixar também essa receita passando bem aqui acima nos cards e abaixo na descrição do vídeo. Mas se caso você não queira usar nem a soda e nem o óleo, temos essa receita aqui sem soda e sem óleo. Aonde multiplicamos o sabão líquido Homo do mercado. Então, com apenas 900 ml, aquele sachê de 900 ml, fazemos 10 litros de sabão. Pura economia, super facinho de fazer. E eu vou deixar também essa receita passando bem aqui acima nos cards e abaixo na descrição do vídeo, se quiserem conferir. São receitas super econômicas e tem pra todo gosto. Com soda e óleo, sem óleo com soda e sem soda e sem óleo. É só conferir. E agora, vambora aplicar esse gel caseiro lá no vaso sanitário. E agora, já estou aqui no vaso sanitário e vou mostrar pra vocês como que eu aplico aqui esse gel caseiro. Nesse momento, a garrafinha de detergente ajuda bastante. A gente vem aplicando assim, dessa forma. O gel vai escorrendo, fazendo a limpeza, desinfetando e também perfumando. Aqui tá um perfuminho maravilhoso. Olha só. Dessa forma, vamos deixar aqui o nosso vaso sanitário super limpinho, desinfetado e perfumado. Inclusive, se vocês quiserem uma receita de pastilha sanitária pra colocar aqui no vaso, é só deixar aí nos comentários que em breve eu trarei essa receita. Meus docinhos, por aqui o meu vaso sanitário está super perfumado. E o meu banheiro também. Vocês viram aí como é super concentrado? E o cheirinho é só vocês fazendo para sentir. Mas devem estar imaginando. Se gostaram, compartilhem com os amigos, no grupo da família, que todos vão gostar também. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora, eu vou ficando por aqui. Mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho